Olá amigos do Ponto do Músico, tudo bem? Kerley Assis aqui. Vou apresentar pra vocês hoje um violão que durante muito tempo reinou sozinho no mercado. É esse aqui, o Dallas da Tajima. Esse violão aqui, em especial, que está na minha mão, ele tem uma proposta diferenciada. Um acabamento mais rústico, com tratamento melhor, né? A escrita aqui em serigrafia, entalhado na madeira. É um violão que tem uma sonoridade bem legal, bem brilhante, assim. E vocês vão ver agora no review, tá? Já pedindo pra vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like aí. Escreve nos comentários se você gostou, se você não gostou. E vamos lá pros detalhes dele. Ó, vamos falar pra vocês sobre as madeiras dele. Apesar de o nome dele ser marrogane, mas a madeira é em sapele, tá? Marrogane seria a cor dele. O tampo, laminado, lateral e fundo, todas em sapele. O braço é em ocume. E a escala technical wood. As tarraxas também são blindadas, tá? Que garantem estabilidade pra afinação do instrumento. Eu testando ele aqui, não tive nenhum tipo de dificuldade. Não vi nenhum tipo de folga, tá? Nas tarraxas. Isso é bem legal, ponto positivo aí pra Tajima. O pré dele também, bem legal. Com aqueles controles já padrão, né? Que é o presença, agudo, médio e grave. O inversor de fase. E o afinador e o volume. Bem preciso também o afinador. Não tive dificuldade nenhuma. Então, um violão bem legal. Vamos lá pra curtir o som dele? Vamos lá pra curtir o som dele. Vamos lá pra curtir o som dele. Amém. 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 Pessoal, lembrando a vocês, que quem compra no Ponte do Músico, compra um instrumento pronto para tocar. É impensável para mim, já sou de idade avançada, receber um instrumento totalmente regulado. Luthier não é uma coisa da minha época de mocidade, não. E aqui, hoje, você tem o privilégio de receber um instrumento na sua casa totalmente regulado. Um instrumento que vai atingir o seu máximo potencial de tocabilidade. Vai ser muito melhor do que se você tivesse comprado ele de fábrica normal. Por quê? Porque o instrumento que vem de fábrica, ele vem com uma margem de segurança. Que ele vem no contêiner, viaja aí vários dias. Então, ele precisa de uma margem para chegar na sua casa e você conseguir tocar. Quando ele passa pela luthieria, ele recebe aquele tratamento fino de loja. Polimento nos trastes, o braço recebe aquela hidratação, a escala, ajuste no tensor, no rastilho. Ou seja, aquilo que o instrumento precisa para ficar com uma tocabilidade melhor, vai ser feito. Então, você tem a confiança e a garantia que está recebendo um instrumento qualificado aí na sua casa. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês aí por mais uma vez, por mais esse review aí que vocês acompanharam com a gente. Se inscreve no canal mais uma vez, ativa o sininho lá para chegar as notificações para você. Escreve nos comentários alguma dúvida, curtiu o som, não curtiu. A contribuição de vocês é muito importante, tá? Muito obrigado e até a próxima!